O mercado de tecnologia da informação deve gerar cerca de 800 mil vagas de emprego nos próximos anos no país. O problema é a falta de mão de obra qualificada. Terminar um curso e não conseguir emprego na área é um dos grandes medos de qualquer estudante. Mas não dos alunos de tecnologia da informação. No Senai de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, muitos recebem propostas antes mesmo de se formarem. A área de TI hoje avança em vários segmentos, em vários outros setores do quais antes ela não tinha nenhuma relação. Então hoje, se você chega num shopping e vai fazer uma compra, às vezes você não conversa mais com uma pessoa. Às vezes você vê um totem onde você faz a sua compra ali. Aquilo ali, a TI está envolvida, a tecnologia da informação está envolvida juntamente com outras competências. Um novo estudo da Associação das Empresas de TI aponta que até 2025 serão criadas no país quase 800 mil novas vagas no setor. Só que cerca de 530 mil delas podem não ser preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Para suprir a demanda, a associação sugere que instituições de ensino ofereçam disciplinas de TI para estudantes de outros cursos. Dar a oportunidade desses alunos que, ao entrarem em ciências, engenharia e matemática, ter uma formação específica dentro da área de tecnologia e com isso, com seis meses, por exemplo, já se poderia ter acesso a um bom trabalho em empresas de software, de serviços de TIC ou mesmo de TI in-house. O salário médio de quem trabalha com TI no Brasil é de cerca de 5 mil reais, mais que o dobro da remuneração média nacional. Patrick tem só 21 anos e já recebeu propostas até da Europa. Eu já sabia que quem trabalha no ramo de TI com certeza teria emprego, 100% de garantia de ter emprego, isso é algo do futuro. Antes de eu concluir o curso já tinha a vaga batendo na minha porta para me tirar e me jogar no mercado de trabalho. Eu pretendo focar muito em desenvolvimento de sistemas, que é a área que eu tenho paixão. O Senai está com matrículas abertas, nós estamos com os cursos técnicos sendo oferecidos neste momento. Tenho alguns alunos que vêm para cá já com a visão de ir para o Canadá, ir para Portugal, ir para a Irlanda, que são os três países mais comuns de absorverem mão de obra brasileira dentro da área de TI. Tchau. Tchau.